GTA Brasil GTA ta bem top Olha os gráficos Eu vou lançar Uma motona aqui Olha aí Olha o O rock GTA ta bem top Olha o rock Da mota Ta bem top Seja Que alegria Ta bem top Olha Ta bem top Ta bem top O Primeira pessoa Ah não to conheço Olha o carro que passou que agora Vou roubar Ta bem top Ta bem top Ta bem top Ta bem top Pular do carro aqui Ta bem top Ta bem top Essa motona aqui Olha o rock dela Olha 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 eu não entendi que isso é um ano a ronde é um é um ai 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 é isso é lindo como eu entendi o jogo está bem top o jogo está bem top o O primeiro... O primeiro peixe agora. Olha... Ai, cai... Aqui, esse carro aqui de corrida, gente. Estou trocando a câmera aqui. Olha ele como está. Esse carro aqui. Não sei como... Esse carro é trocando a câmera. Aí os outros... E escorre. Correndo demais, olha. Olha ele mesmo. Capotou. Vou mostrar os personagens para vocês. Esse aqui... O... Do GTA 1. Caralho. Arruma aí para nós no aniversário. Aqui, olha gente. Um carinha que nós está. Outro carinha no top. Outro aqui. Olha. Olha. Só jogar até o carro. Essa veinha. Tem uma jogada. Tem uma jogada. Vou buscar aqui. Arremata. Olha. E aí Mótona aqui Aí Só moutona cara E aí Pra rua. Oi, chegou a mãe.